Os pais que vêm a acompanhar os atletas no Vanguard Stars vêm para descansar, para conhecer outros pais, mas às vezes têm a tarefa árdua de os treinar também e de os pôr a aquecer. Por isso, o que é que tem que fazer? Tem que aquecer eles também. Oh mãe, não fuja de mim! Eu sei que está a aquecer, mas venha cá! A tarefa difícil, eu sei! Porque isto de vir ao Vanguard não é só vir e relaxar, não é? Não, não, não é só vir e relaxar, não. É sofrer um bocadinho por eles cá fora, não é? Observá-los. Não é só observá-los, mas é também esta parte da preparação física. Sim, porque eles não gostam nada de obtecer aos rituais iniciais que é suposto ter, não é? Estes mini-atletas, é verdade. E é muito importante que os pais estejam cá a incentivar, mas depois também se tenham aqui a divertir com eles. Sim, também é engraçado, sim. Porquê continua a trazê-lo ao Vanguard Stars? É assim, eu acho que ele gosta imenso do ambiente que aqui se vive. Não só a parte dos treinos e da competição, mas acho que eles gostam muito, porque há por ser uma diversão por eles também. Sai um bocadinho fora daquele lote de torneios típicos da federação. Vamos confirmar, concordas com o que eu também disse? Sim. Porquê? Porque gosto de ir a torneios noutros sítios, noutros países. É o único torneio internacional que fazes? Não, fazes mais. Sim, já fiz mais. Muito bem. Diz-me lá, Vanguard Stars é muito fixe. Porquê? Porque tem aquela cerimónia e também de jogar, também gosto de jogar muito, bem. A cerimónia que está lá a São Bernardo, não é? E tem lá as estrelas. É as estrelas, é fixe as estrelas. E esta pequenina é a próxima estrela do ténis? Sim. Ou tu não jogas ténis? Eu jogo ténis. Mas ainda não tens idade para jogar aqui, não é? Ou já? Eu vou para o próximo Vanguard. Ah, o de próximo ano. Então diz lá, para casa, tu também. Porquê é que as pessoas devem vir para o ano? Para se divertirem e jogarem ténis. Ah, mas tu vais jogar hoje? Não, para o próximo fim de semana. Ah, para o próximo fim de semana? O Masters? Não, mas isso é ténis, mas não é Vanguard. Ah, o que interessa é o Vanguard. Muito bem. Então, olha, tu vais... Estás em que ranking, sabes? Estou a ligar no ranking, não? Não, acho que é 130 e tal. Ah, é bom. Nós são mais de, sei lá, mil atletas? Anda para aí, não? Ou mais? Nem sei, nem sei quantos. Nesta edição, sabes quantos é que vocês são? Não. 208 que estão aqui em Seguia. Ok. Estás a ver? Muito fixe. Então vá. Até já. Tchau.